Eu costumo dizer assim, eu vou exagerar nesse começo aqui, depois eu modulo, tá? Ele não precisa saber nada. O que a gente precisa e olha é comportamento. Eu não tô nem aí porque você sabe. Aí eu vou pro segundo. O que que você... Fala uma coisa legal. Cara, quando eu tinha 15 anos, eu organizei um campeonato na minha cidade. Fui lá em cinco setores, falei com cinco diretores. Eles me emprestaram a quadra no final de semana, eu fui na polícia. Agora, falando em startup, na visão de vocês, qual é o tipo de profissional que as empresas, com essa mentalidade, precisa? O que que os profissionais tem que ser hoje, ter, saber, pra poder entrar nessa cultura hoje do novo mercado e realmente fazer a diferença? Cara, eu costumo dizer assim, eu vou exagerar nesse começo aqui, depois eu modulo, tá? Ele não precisa saber nada. O que a gente precisa e olha é comportamento. Eu não tô nem aí porque você sabe. Sabe o quê? Porque se você tiver um puta de um comportamento, você senta a bunda na cadeira e aprende. Então eu vou te dar um exemplo. Lá no meu time, eu tenho lá finanças, jurídico, riscos, fraude, compras, estratégia, entre outras coisas. Lá no meu time, eu tenho 250 pessoas. As 250 pessoas, elas modelam linguagem de data, que é o SQL. A gente usa o SQL lá. Eu te desafio a procurar no Brasil um departamento que tenha todas as pessoas que modelam em SQL. Desafio. Que analisam dados, é só pra explicar, né? Usando a linguagem de dados. Então, ao invés de você ter um Excel e não sei o quê. Não, você vai lá no banco de dados da empresa e trabalha nele. Isso é data pura. O que é isso? Comportamento. Você acha que eu contratei alguém assim? Você acha que eu cheguei lá sabendo isso? Não. Botei a bunda na cadeira, fui lá, aprendi, assim como todo time. É o contato comportamento. Aqueles dois rapazes que você tem lá no teu dashboard lá. Faz exatamente isso. Então, eu vou te dar um exemplo. Chegam duas pessoas pra entrevista. Cara, a primeira pergunta que eu faço. Qual foi uma coisa foda que você fez na sua vida? Fala uma só. Aí o primeiro fala assim, não, passe em primeiro lugar no vestibular. Eu falo, cara, puta, não é isso que a gente tá procurando. Acaba a entrevista. Não é isso que a gente tá procurando. Muito obrigado. Não é o perfil. Não quer dizer que você não seja bom. Você pode ser um puta profissional. Mas não é o perfil que a gente quer. Aí eu vou pro segundo. O que você... Fala uma coisa legal. Cara, quando eu tinha 15 anos, eu organizei um campeonato na minha cidade. Fui lá em cinco escolas. Falei com cinco diretores. Eles me emprestaram a quadra no final de semana. Eu fui na polícia. Os policiais toparam ir lá pra fazer a segurança. Fui na papelaria, ganhei, consegui 500 reais pra comprar o troféu. E fiz o primeiro campeonato da minha cidade. É esse cara que eu contrato. Ei, se eu disser pra você que eu já quebrei, você me contrataria? Contrato, opa. Tô no Serasa, você me contrataria? Na hora, lógico. Na hora, tá vendo? Na hora. Na hora. Então, cara, é comportamento que a gente contrata. Ou seja, então a gente já sabe o seguinte. Diz, estou no Serasa endividado. Passa na hora.